público. Mas na Assembleia Legislativa da Paraíba, essa premissa não está sendo respeitada. No portal da transparência estadual, onde gastos deveriam ser comprovados, as informações estão desatualizadas. Na Paraíba, além do generoso salário de aproximadamente 25 mil reais, os deputados podiam ser reembolsados em até mais 25 mil reais por mês com gastos com contadores, advogados, divulgação de atos do gabinete, locação de veículos, entre outras despesas. Podiam, mas não é que isso acabou não. Aumentou. Numa canetada do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, no dia 12 de fevereiro deste ano, o valor da verba indenizatória aumentou em 60%. Com a resolução, os deputados passaram a poder gastar até 40 mil reais bancados pela Casa, além de continuar recebendo o volumoso salário de 25 mil reais. E como está sendo empregado esse dinheiro? Essa pergunta ainda não dá para responder. Isso porque no portal da transparência estadual, os gastos da Assembleia estão desatualizados. Tenho o princípio da publicidade, eu tenho o dever de apresentar tudo o que eu tenho de transação, que eu tenha realizado na condição de agente público. E lembrando, não só na condição de agente público e não só os órgãos, mas também quem esteja agindo para a administração pública. Então, empresário que esteja na condição de contratado, enfim. De acordo com a Constituição brasileira, os dados devem ser atualizados em tempo real. E não apenas os dados referentes às verbas indenizatórias dos deputados, mas todas as despesas da Assembleia Legislativa e todos os órgãos públicos brasileiros. A lei de responsabilidade fiscal, na alteração que teve em 2009, ela fala de informação em tempo real. Se os pagamentos são mensais, evidentemente que a prestação de contos normal seria que fosse mensal. No sistema Sagres, outra fonte de informação para quem quer transparência na administração pública, sendo esse administrado pelo Tribunal de Contas da Paraíba, os dados de despesas também estão atualizados apenas até janeiro. A folha de pagamento dos funcionários da Assembleia está atualizada até fevereiro, mas é o único dado. Estas informações precisam estar à disposição da população. Deixo claro que o cidadão, ele tem meios para, se ele quiser, fazer com que esse direito seja cumprido, inclusive de forma imediata. Na lei de acesso à informação, dizem lá que qualquer cidadão, a qualquer momento, ele pode requerer o documento ou a prestação de contas, ou a despesa, ou a forma como está sendo feita, na hora em que ele quiser. Não bastasse isso, em meio à guerra de estados e municípios, por recursos capazes de aumentar drasticamente a quantidade de leitos de UTI e de enfermaria, a atuação da Assembleia para colaborar financeiramente com o combate à pandemia tem sido tímida. Mesmo de bolso cheio, os parlamentares aprovaram a doação de R$ 500,00 cada, o que representa apenas 2% do salário. O programa só foi válido para o mês passado. O recurso foi usado para distribuição de máscaras para instituições e hospitais paraibanos, mas bem longe de ser compreendida por uma população que está em desespero pela crise na saúde e na economia nacional. A Assembleia se pronunciou sobre a falta de transparência e o aumento expressivo da verba indenizatória por nota. Sobre a atualização dos gastos, a nota diz que, segundo a Secretaria de Controle Interno, como todo trabalho administrativo está sendo feito remotamente, o sistema não tem como ser atualizado. O pagamento está sendo feito mediante comprovação das notas enviadas através de e-mail, porém o sistema de transparência só pode ser atualizado na sede. Quando voltar aos trabalhos, todos os dados serão atualizados. Já sobre o aumento de R$ 25 mil para R$ 40 mil da verba indenizatória de atividade parlamentar para cada deputado, a Assembleia declarou que em setembro do ano passado foi aprovada uma reforma administrativa que resultou na extinção de mais de 500 cargos e reduziu os valores para contratos de apoio parlamentar e que, por isso, foi reestabelecido os valores para divulgação de atuação parlamentar em R$ 15 mil para cada deputado, fazendo com que a verba indenizatória voltasse ao valor praticado em 2014.